Bom, então a gente voltou aqui né, vamos continuar, agora liberou o nosso level ao máximo 46, vamos fazer o mesmo esquema, deixar alguns pokémons aqui, então os Magnemite a gente já usou, eu vou só confirmar, esse aqui pode deixar, esse aqui ainda está com a experiência no máximo, eu vou só terminar de upar ele, tá, então agora a gente vai vir com o Sumorena Ignorante aqui, tem uma Starman, depois eu pego ela, se eu não me engano, eu acho que eu não preciso do Passet, mas vamos estar prosseguindo, então aqui a gente vai usar o Fly, a gente vai voltar pra cidadezinha, se eu não me engano acho que é essa, aquela que tem um Shopping Grande, e não é essa, essa aqui, Golden Rock, a gente vai vir pra cá e a gente tem que resolver alguns B.O.s aqui, então vamos começar, dá pra vir por aqui também, dá pra acessar esse lugar tanto aqui por baixo quanto lá por cima, vamos aqui por baixo, vou falar com esse carinha da equipe Rocket aqui, aí ele fala que está listando o pessoal da equipe Rocket e ainda mais, ele vai dar um uniformezinho aqui pra gente, pra estar fazendo o procedimento lá na torre lá, e a gente vai lá, imagina que a gente dá a equipe Rocket aqui, beleza, a torre do rádio está aqui, e agora a gente consegue avançar na ceninha aqui, se a gente não tiver com a roupinha a gente não consegue avançar, se bem que não vai adiantar de muita coisa, porque ele vai deixar a gente passar, só que daí vai ver o rival, ele vai falar com a gente, vai chamar a gente pelo nome, vai reconhecer a gente, e vai tirar a nossa disfarce, aí o cara da equipe Rocket vai vir lutar com a gente, porque a gente enganou, aí é só derrotar ele, tranquilo, aqui na escritiva, PUBG, level 35, starming, não lembro nem o que essa starming tem aqui, é tão chique aqui, e colocar surf nela, vou mostrar pra vocês os status, tirar aquele Quick Screen, 150 de ataque especial 143 de velocidade a gente derrotou ele ele vai correr pra lá muito obrigado por ter atrapalhado o disfarce e agora ele vai embora eu só vim fazer isso vou colocar um surf aqui deixa eu tirar esse light screen aqui nós estamos já um pokémon do outro de canto que eu fiz um excelente pokémon ataque especial alto velocidade alta psíquico e de água então você pode usar o surf muito bom de água que é a HM então você não tem praticamente custo nenhum pra colocar ele nos seus pokémons e ela aprende psixique ainda e ela aprende recover aprende outros ataques, até que interessante mas normalmente com esses dois você já consegue levar e dá pra você ensinar pra ela ainda Thunderbolt e Ice Beam que faz ela uma opção muito boa pra Elite Four e ela tá no meu time também de Elite Four vocês viram lá no baú aqui é só indo no surf dano surf, dano surf normalmente ela vai atacar primeiro a menos que venha algum ataque de prioridade porque a velocidade dela é muito alta a gente tá no level máximo do treinador que é permitido até o momento aí o que não tomar super efetivo ou efetivo de água e a gente dá um psixique é basicamente isso aí os dois ataques eu vou acertar com Stab que vai dar mais 50% de dano porque a gente é dos dois elementos então é bem tranquilo eu tenho que colocar o lutadorzinho ali na frente agora que me lembrei é só pra terminar de pegar o XP dele que tá travado beleza aí aqui a gente vai passar por aqui pra evitar lutar com esse treinador ali opa passa por aqui aqui consegue subir a escada aqui mesma coisa vou passar aqui embaixo pra garantir ok agora a gente vai lutar com um rapazinho você acha que é o diretor você começa a falar com ele e na verdade não é o diretor é aquele cara que faz os disfarces se bem que ele é um subchefe e eu acabei colocando outro Pokémon pra treinar é só pra pegar um XPzinho levar no string tá bom só quero levar um Pokémon só pra ele pegar a experiência e desbloquear pode até morrer que a intenção não é utilizar ele agora o quanto de experiência ficou travado ele já perdeu Endure deixa eu ver tem golpe aqui não obrigado agora vem com o Izzy vai matar o Strangle não vai matar provavelmente vai morrer mas aí essa arma já entra dá pra olha que beleza quer dizer beleza nem tanto porque ele vai morrer vai matar meu Pokémon e tipo ninguém vai pegar a experiência vamos continuar com a Starman aqui agora provavelmente já leva todo mundo no ele tava em cima do último ataque que eu usei que era o Strangle vai tirar um dano considerável ele tem dado o Psistic mas vamos usar o certo mesmo nesse caso eu vou dar o Psistic porque ele é um Pokémon segundo evolução pode ser que ele é God e como ele é venenoso ele é fraco contra o Psic ele é economizado no Psistic porque ele é um golpe que tem 10 PP só צר지를 super minutes ok ok conseguimos eliminar ela deu uma chave pra gente e a gente tem que ir lá onde que o diretor está então é só tomar cuidado pra não passar no alcance dos treinadores ali isso aqui a gente não tinha enfrentado nossa, quase que eu passo ali na frente daquele de baixo que estava girando ali guarda por aqui só a gente sair fora da rádio aqui dá pra gente vir por aqui ou ali por baixo pra onde a gente põe o cunhãozinho aqui de novo só descer reto aqui e virar a direita ali aí vai ter uma daquelas dançarinas a dancinha do nada e vai embora beleza e aqui a gente vai avançar aí aparece o rapazinho ali pra arrebentar nossos pokémons vamos ver vai enfrentar o rival um snizzle um snizzle pokémon gelo ele tem uma velocidade alta e um ataque mais alto também esse power gen apesar dele estar falando aqui que é super efetivo vamos tentar ah, levou beleza um ataque de pedra ixi esse provavelmente tem stern não, pelo menos vai matar em 2 seed agora vou tomar um thunderbolt provavelmente se eu não ficar paralisado tá bom me matou me matou jabit word power já leva ele ok inferalligator vou dar uma dragon claw eu sou tipo dragão pelo menos eu vou dar um pouco mais de dano um ice punch do nada o power alligator com ice punch tudo bem vamos fazer o que vamos dar um outro dragon claw pronto eu vou bat aqui eu vou dar um dragon claw também não matei mas eu acho que não me mata não hit não não possível dá mais um dragon claw já e qualquer coisa tá com revive aqui algum pokémon um counter acho que o earth power pega super efetivo ah jesus o earth power sai do chão e o o o router tem levitate na teoria ele não está no chão ele não toma o golpe quem sou eu e aí vem ele para ajudar a gente atrapalhar vai embora só para fazer a gente voltar na santa na verdade eu não vou voltar isso eu ainda revivi pokémon errado aqui a gente tem que vir para cá apertar aqueles três botãozinhos que fica aqui embaixo do lado esquerdo até lá não sei se o pokémon voltar eu acho que a gente tem que comprar repel e agora eu tenho que comprar revivi também não já está acabando já só tem seis tem que começar a usar uns power jane vai passinho deve ter um hot cake não o monkey o monkey também vai no psichic ele procura o poison pronto dá para a gente pular bastante treinador também aperta aqui aperta aqui aperta aqui e agora a gente só passa para cá e vai para a parte de baixo mais uma treinadora vou deslizar ainda bem que a gente usa a power jane poder na g mais um deixa agora um gloom ele é planta venenosa vai ser psico jovem tudo bom mais um psico mostrar também os status dos outros aqui são esses os status inclusive os EVs e os EVs e os EVs que eu treinei os dois ambos estão bem similares vou só passar para cá vai ter que lutar contra ele não tem como o outro guard chomp guard chomp não ainda não tem como ainda não tem como aumenta o especial defesa do meu defesa veio com contato com esses outros esses EVs e também esses EVs na power jane vou deixar aqui só para mim ver a quantidade de ataques para que ele vai no power jane não foi o nosso prefeng é metade HP errou beleza pronto a gente vai por aqui para ver esse cara passar a gente vai atrás dele a gente tem que falar que o tiozinho ali não dá para passar por aqui então a gente tem que lutar com ele aí a gente fala com o rapaz ali embaixo e sai para aquela escada ali em cima pronto foi um psixi esse aqui também provavelmente vai em um eu só vou ter dois eu vou usar um surf nele guardar o psixi para mais outros pokémons se bem que daqui dá para a gente passar no centro pokémon que daí eu pego a outra starmer já posso deixar o lutador ali recupero os pps dos pokémons e a gente segue para continuar fazendo a outra parte esse cara aqui é só falar com ele eu acho que esse item aqui é um item interessante vou até pegar ele aqui não pegar nada não, vambora ok, muito obrigado lembrando que nessas caixinhas também tem item em algumas delas passa por aqui aí a gente fala para quem a gente quer ir no primeiro andar aí a gente estava no menos um, foi para um só descer a gente vai aqui no centro pokémon recuperamos aqui os pokémons vamos trocar aqui vamos trocar aqui vou testar vamos trocar vai vir aqui e vamos embora aí aqui a gente vai ter que voltar lá na rádio vem para cá vamos seguir aqui para cima e agora a gente tem uma rota um pouco diferente passamos aqui cuidado com a paz que está girando ali embaixo a gente vai passar por aqui desce aqui vem pelo canto aqui tem que lutar com esse cara vai ter que passar por onde aquela menina passou ali agora a gente tem a chave daquela porta eu acho que o Power Gen está dando né o mais elevado é porque ele é voador né e esse Power Gen ela aprende tá na teoria porque ela tem uma gema no meio do corpo dela aí eu acho que acharam por bem colocar esse copo é um golpe muito bom de pedra 80 de poder e 100% de precessão são os pokémon de pedra que não aprendem golpes tão bons quanto esse e ele é especial ainda falar para ser bonecão roubado não vai dar para passar por trás tem que lutar com esse cara aqui também só para vocês terem uma noção que eu vou mostrar para vocês os golpes que a Starman aprende aqui ela só aprende a teoria Confusion 1 porque ela está com um Starman né ela tem a versão dela de Starion que é a antievolução dela é um golpe bom também de normal Minimize, Bumble Camouflage que é um status esse aqui é diferentinho o cabelinho dele é Gryl Ball que é um ataque que esse aqui é físico ataque físico para ela não é muito bom não Psych Beam, Brine um ataque de água também Light Screen, Reflect Type Power Gen, T-Stick, Recover, Surf, surf ela aprende ainda no 44 Hydro Pump, Cosmic Power acho que os ataques menores que ela vai ficar vai ser o Surf Psychic, Power Gen já tem esses aí você pode deixar um Brine, um Psych Wave com um golpezinho para você ir gastando status ou até mesmo um banho ou se você quiser você pode colocar deixar um golpe normal também como Swift não é um dano muito bom alto mas para você finalizar algum Pokémon ou para matar aqueles Pokémon mais fraquinhos deixa esses quatro golpes nela e fica um Pokémon que bate em quase tudo pelo menos efetivo e tudo sem TM aí você coloca TM vou colocar uma porada aqui de poder para vocês terem noção ela aprende eu não gosto desses golpes que não é 100% mas ela aprende com o Bash mas ela é 2 turn eu também não gosto desse é... Double Bad é interessante ela perde vida mas ok mas aí aqui no caso ele é Psych então é interessante esses aqui também não são 100% agora enfrentar essa daqui só os carinha diferenciado da equipe rápido ai aqui Thunderbolt Thunderbolt é muito forte Take Down mas não é Surf, já falei para o Psychic Ice Beam matar dragão isso aqui é uma maravilha Free Attack também igual formal bom então você coloca Surf, Psychic aí você coloca Thunderbolt, Ice Beam é louco um Power Jam aqui tem Pokémon que quase não tem golpe bom direito elas ficam contando que você tem que escolher ali acho que Surf e Psychic são golpes que tipo assim não acho interessante você tirar não porque são golpes muito bons dos elementos e ainda é Stab né, que ela bate mais porque ela é Psíquico Aquático diminui meu ataque mas não faz diferença né e a gente bate no ataque especial pronto só para garantir vou usar uma poçãozinha aqui que agora acho que é o teoricamente o chefe ali né acho que dependendo dos Pokémon dele nem é certo vamos vir pela lateral aqui e vamos derrotar se quiser um Psichic tem 5 Pokémon só tem mais 3 só tem mais 3 fica não economizado Electrode é Power Jam não é? então vou dar Surf e se os dois dá como efetivo pelo menos o Surf eu tenho mais 50% de dano porque eu sou água né esse aí provavelmente é Surf também é Pokémon é é escuridão né de fogo eu poderia ter dado o Port Jam também para minimizar o Cerco tem a Golbat que eu vou dar um Port Jam e aí nem precisava ter recuperado ali foi tudo em um hit só dá problema que esse Pokémon tem Sturge e daí você não consegue matar ele em um hit você pelo menos vai tomar um ataque dele aí acaba ficando complicado um cara soma na neblina aí aparece o rapazinho aqui e aí tem que só falar com ele vai dar um hit aqui para a gente e a gente vai conseguir prosseguir para o próximo ginásio lá na rota lá de cima onde a gente estava e isso né ''mão meu filho, vai ou não vai, cara?'' obriga agora a gente vai seguir só voltar aqui bom, agora eu já entrei no levador eu acho que não dá pra usar um um scapehole nem dig, nem teleport os itens vão ficar aí pra vocês quiserem pegar aqui é só pra mostrar a rota do caminho direto onde você tem que ir ok, vamos sair daqui, vai por aqui beleza, agora o non-fly e a gente vai pra cidadezinha onde a gente tá é só aproveitar aqui e recuperar os ataques da minha style jogar pra cá, jogar pra cá vocês vão ver aqui, ó tá com os ataques recuperados, tá vendo? às vezes é mais rápido que a mocinha aí, ó esse cara não deixava a gente passar agora vamos passar por aqui e eu não comprei o revive e não comprei o o repel mas repel ainda tem o super repel então vou lutar com esse cara aqui o cara adquiriu pokémon de pedra, maravilha só surf, surf, surf um ruim que não sei se isso aí eu acho que deve ter esse third é esse o o Geodude tem, né que é a primeira evolução eu acho que eu morri morri não o Golem tem um ataque bom agora um Gravel provavelmente também tem este third um outro Rock Slide Tring diferenciado e outro Gravel acho que é lutador lutador tem vantagem e ainda tem o Double Kick seria interessante esse aí não tem bom, não tem? foi demais bom, aqui ou a gente luta com o cara de lá ou a gente luta com o cara daqui tanto faz vai ter que lutar com um dos dois não sei se 11 vai ser o suficiente para passar a Caverna eu acho que é Rock Forge esse daí é tanque meu Deus do céu ataque super efetivo Pokémon com ataque especial alto treinado EV com vantagem de level e não morre no Hit esse aí vai morrer mais um pior mas acho que eu vou até usar uma poçãozinha porque a gente vai ter algumas batalhas dentro dessa caverna cheio de ter esses caras com o Sturge deixa eu recuperar aqui já vai ter esses puzzlezinhos aqui se comecei é mais para introduzir você para mostrar como é que funciona a mecânica aí você quer fazer um esquema simples para cá eu acho que para cá para cá opa então vou voltar aqui aí a gente vai ter que pegar aquele itenzinho ali aí vem para cá e pega o item hi-meterfalque aquele itenzinho ali em cima não deixa a gente passar se a gente não pegar ele de qualquer forma ele vai falar com a gente então é falar que deixou cair ali mas que a gente pode ficar com ele passar para cá e tudo aqui tem Pokémon tem chance de você encontrar Pokémon então é bom vocês ah não seja por isso vem uso Dragon Knight Dragon Dance pronto aí a gente tem que empurrar as pedras para baixo aqui aqui a gente vai parcelar em duas viagens tem que fazer depois na volta esses buracos é meio grande parece que só vai cair nele tem que tomar cuidado só porque quando você está de bicicletinha para não encontrar tudo e cair esse aqui se eu não me engano é de lá para cá passa aqui empurra 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 mais uma desce sobe de novo empurra para lá pronto aqui aqui tem o primeiro vídeo que eu fiz aqui eu tinha um carinha que estava fazendo aqui aí ele fez pelo caminho errado e eu olhando eu falei caramba eu acho que não é por aí não mas o cara fez opa quase que eu estava esquecendo o outro lá aqui é só empurrar aqui dar uma volta aqui empurra para cá eu acho que dá até para cair em um desses buracos que às vezes seria até mais rápido ai caramba eu já peguei o caminho errado aqui aí é aqui ó vem para cá vem para cá vem para cá vem para cá passamos quem quiser pegar aqui tem ele para a vontade aqui é só descer direto tem outro item para lá também faz com o Max Repel sobe por aqui tem um item ali tem a tiazinha perdida aqui ela pede para você dar um empurrãozinho nela é só a gente seguir nossa que perigo hein quase que eu já fui de fronte com o treinador ali centro pokémon e aqui a gente já vai direto para o ginásio não vou nem passar no centro pokémon não porque qualquer coisa depois eu troco aqui a gente tem uma mecânica essas setinhas vão para o lado e esse aqui gira então a gente tem que vir para cá gerar gerar vem para o lado e só aí a gente vai ter que lotar com esse treinador tem alguns treinadores que não dá para desviar aqui aqui por isso que eu estou de Starm 2 Gambit né isso seria para esses pokémons aqui na verdade Starm teria que estar de ice beam né e tudo mais mas é deixa eu ver a outra acho que não está não não está está do mesmo jeito vai ser tudo no psixique eu acho que leva aí eu já trouxe duas mais dois Gambit para garantir né se uma não levar a outra leva se nenhuma das duas levar os Gambit levam e tem que levar em consideração que eu estou sem revive agora tem que comprar mais mas está morrendo tudo no psixique né quem sou eu queria dar um Power Jam né mas não é garantido que vai matar essa aqui no hit se bem que era a primeira evolução beleza qualquer coisa eu uso o outro ali vou botar com essa aqui também e vai ter outra mecânicazinha Dragonair nossa ficou na capa parece até que está de Stard vou dar um Sur que é 1% de vida 1% de vida provavelmente vai vir com outra vamos ver se ela que deu sorte de não ter morrido ou eu que dei azar ela que deu sorte ou sei lá né foi normal e eu dei sorte agora beleza aí a gente vai ter que subir virar 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 aqui a gente tem que virar para ir para lá virar descer aí aqui a gente vai ter que virar e vir para cá meio complicado porque ali você tem que tomar cuidado porque quando ele vira a base a sua direção muda tipo o seu para baixo para que ele vira e vai para outro lugar então aqui muda a direção tipo é o mesmo lugar mas como virou a base para baixo para em outro lugar se estica beleza uma só eu acho que daqui a pouco eu vou trocar ela tem mais dois só poderia dar um ether nela aqui mas vou usar não isso aqui dava para ter cortado dois passinhos para trás um passinho para trás se tivesse virado não tinha anotado com ela vai ser meus dois últimos pichichis e provavelmente eu vou trocar um gaios um gaios acho que levador aquático será que o o acabei mas não tem um stab né mesma parte só se você quiser aqui a gente tem que vir para cá tem que virar 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 para cá virar opa volta vira sobe 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 vira vem vira sobe e sobe líder do ginásio eu já vou sacrificar logo essa starme aqui aqui né já está na bita ele já não tem mais pichichim um delícia ainda vai matar o aerodacto 42 mano o aerodacto tem uma velocidade de base alta perigoso só que a minha está com o eb treinado né migão beleza está no lucro já levou mais um antes de de base algaridos ela vai falecer já que ele vai falecer já que ele vai falecer deixa eu tentar dar um pichichim na 51 só bom não queria gastar em time no certo seria colocar o gambit e se tiver alguma coisa que o gambit não leva a starme finalizava mas qualquer coisa eu uso revive e não tem né bem lembrar 42 eu acho que não morre no pichichim morreu eu acho que ele tem mais uma dessa não agora a kinder a kinder e o gambit que ia matar mas eu acho que tem dois pichichim que leva e eu acho que ela não me mata ainda diminuiu a especial defesa ó ela vai me matar no próximo hit se tiver mais uma dessa não agora mais um pichichim e a sorte eu levo no hit só senão depois o outro finaliza não levou nossa não levou com larga vantagem né 79 beleza um gambitinho um dragonclaw já beleza só que aqui esse ginásio é como se fosse duas partes né é tipo aquela menina da cidade normal morre só que ela não quer te dar a insígnia tipo ah você ganhou beleza falou tchau ela joga o migué ela fala que o ginásio dragão é um ginásio pequeno não é reconhecido pela liga aí deixa eu já aproveitar ir ali no centro pokémon vou esperar aqui a gente vai ter que ir atrás do ginásio ali e vai ter um lugarzinho onde você faz um testezinho lá nem é um teste direito porque se você responder a pergunta errada eles impede você aí você fala o que? não entendi dá um john sem braço ali como é que é? não entendi repete de novo a resposta aí você repete errado de novo ele ainda fala de novo e vai indo até se passar então já dá um repelzinho aqui pisou na água repel aí você entra na caverna aqui desce aqui aqui não tem o que fazer tem que botar com esse rapazinho aqui ainda está com o level bloqueado porque a gente não pegou em sigla não desbloqueou o level beleza mesma coisa não 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 levou esse cara tinha que estar dentro do ginásio como se fosse a continuação aqui acho que é power jane pronto vou tomar um thunderbolt vou de base beleza vou colocar um gambit aqui earth power jane vou trocar a ordem e deixar o outro esse gambit aqui na frente eu preferi isso para quem já pegou xp continuar pegando xp já que passou o level mesmo e depois eu posso usar esses outros aqui em outras regiões aí aqui é só usar de novo um a gente vai precisar de um só que eu não lembro se dá para ensinar um em cima de outro tem um safeguard que ainda que não troquei aí você usa aqui ele permite que você passe só vir aqui entra aqui na casinha tem um enter lá no final também tá é só você vir aqui e falar com o tiozinho aqui e responder as perguntas dele então podemos começar podemos para você ser um aliado um amigo entendo se você prefere apontar qualquer um entendo sabedoria a Nath acho que é quais são os mais importantes ambos aí você responde as perguntas aparece lá a líder aí o tiozinho fala que ele conseguiu passar o teste da aprovação e ele merece a insígnia dá insígnia libera level 48 e arigatou gozaimasu mostrando aqui agora apertãozinho de treinador e vamos terminando esse vídeo aqui a gente se vê no próximo valeu falou e até mais ajude ajude o canal a crescer se inscrevendo deixando seu comentário avaliando e compartilhando porque é muito importante para o canal assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade amados tchau tchau tchau